E os prefeitos de Rio Preto e Presidente Prudente, Edinho Araújo e Nelson Bugalho, respectivamente, vencerão o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Mário Covas. A cerimônia de premiação foi realizada ontem à noite em São Paulo. Edinho conquistou o primeiro lugar na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI, com o projeto Rio Preto Terra de Oportunidades. Já Bugalho venceu em duas categorias, Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico e Inovação e Sustentabilidade. O prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor está na décima edição e reconhece gestores que promovem o desenvolvimento econômico e social dos municípios e é importante ter prefeitos com características como essa aqui na nossa região.